Seja bem-vindo ao canal do Ecosciente São Francisco Entretenimento para toda a sua família Com Francisco Lanielve e Norma França Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo Alguns dias atrás, comprei esse pacotinho de semente de mamão No qual eu farei algumas mudinhas Porém, não foi feita essas mudinhas devido a ter viajado para Monsclar Já peço a vocês que estão chegando aqui pela primeira vez em nosso canal E que ainda não são inscritos, que se inscrevam em nosso canal Ative o sininho para receber notificações toda vez que postarmos conteúdo novo Curta e compartilhe com amigos e familiares Assim, os nossos vídeos serão indicados para o maior número de pessoas possíveis Inclusive, a vocês que já estão no canal Podem também estar compartilhando Para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais Essas sementes são sementes de mamão papaya Mamão papaya suriza e solo Ou mesmo cariacica papaya É um pacotezinho de 200 gramas, né? No qual estarei plantando Aqui tem algumas orientações para revolver o solo no mínimo de 5 centímetros de profundidade Até que fique solto Sem a presença de torrões E para melhorar o solo Estão pedindo também para adicionar esterco ou humus na proporção de 10% Eu não tenho esterco O esterco meu está um pouco fresco Eu vou estar usando um pouquinho só Vou estar usando o silo também O silo já está um pouco mais decomposto E estar plantando algumas sementinhas de mamão na linha de coqueiros Já devia ter feito isso Dá para ter feito as mudanças para depois se descontar Porém, agora, quando eu perdi esse tempo Vou plantar devidamente no solo Vamos lá? Como disse, eu vou estar aproveitando essa mangueira do cotejamento dos coqueiros E a cada dois coqueiros Entre um coqueiro e outro Eu estarei plantando duas covas de mamão Vou estar fazendo o processo apenas no primeiro Para você estar vendo a gravação do vídeo Vou estar mostrando apenas esse primeiro Até mesmo o vídeo não ficar muito longo E já é suficiente para você estar vendo todo o processo que eu fiz E já é muito bom Eu deveria ter limpado, né, antes A esponja já está muito bonita também Eu deixo embora, porque eu dou um controle Assim, agora Vou botar aqui a ver muito perto Aí, ô, vim para ir embora Agora ele põe E aí Então, foi aberto por aqui É aproximadamente 20 centímetros Vou botar na embalagem Vamos aqui a ver muito pouco Então, com receio, né, de colocar o esterco O esterco ainda não está todo curtido Eu peguei apenas um pouco do silo E misturei com a terra preta ali da borda da mata Onde havia sido queimado uma época Para poder colocar pelo menos isso Nas covas de mamão Não sei se é o correto Eu sou leigo, né Já falei em outros vídeos Que eu sou leigo nessa parte Mas vamos tentar Ver o que vai dar Se vai conseguir produzir alguma mão Como esse composto Na verdade, esse silo Ele ainda não está bem fermentado Não está bem curtido Vou colocar também apenas uma pá Em cada fogo Justamente para não correr o risco Ele está queimando Essas coisas Não posso colocar Mas a gente mistura um pouco Esse céu Ele vai botar o buraco Como eu disse Eu vou estar colocando Fazendo os demais E mostrando apenas o primeiro Então, nesse momento Eu vou estar Colocando os bicos gotejadores Eu comprei esses bicos aqui Também são os melhores Não é fazendo propaganda da marca Porque eu não recebo nada disso Não recebo patrocínio deles Mas para mim foi os melhores Que encontrei no mercado Melhor controle de gotejo Melhor Facilidade de desentupir os bicos Para mim ele é o melhor em tudo Não ganho Deixar bem claro Que não recebo Por fazer propaganda dessa marca Mas é porque realmente Mas é porque realmente São os melhores que eu encontrei no mercado Pelo menos aqui na minha cidade Se vocês conhecem algum outro melhor Pode estar indicando Nos comentários Tá? Deixa nos comentários aí Para a gente estar procurando E testar eles também Eu acabei perdendo O perrinho que eu fiz para apurando Essas magueiras Mas eu fiz um pontinho Num pedaço de pau E eu vou confiar Uma lisa dele Uma lisa dele Para ficar só no feijão Para ficar só no feijão O que eu tinha para mostrar para vocês É isso aí E vou finalizar o vídeo E terminar de conferir o restante Então Resolvi finalizar o vídeo Aqui na sombra Uma vez que Já são mais de meio dia E o solzinho aqui Apesar de você estar vendo as plantas Com ventinho agradável Mas o solzinho aqui é bem quente Você estando no sol É de lascar mesmo Então eu estou passando mais Para agradecer A vocês que ficaram Até o final do vídeo Né? Esse vídeo no qual Eu semeei algumas sementes De mamão Pretendo que vingue Algumas pezinhas Né? Para a gente ter Daqui a 10 meses Alguns mamões Ou até mesmo Os passarinhos A todos vocês Que ficaram Até o final do vídeo O meu muito obrigado E um abraço E um abraço eterno De toda a família Do Ecosídio São Francisco E até o próximo vídeo Se Deus quiser E um abraçooo O meu que? E o meu aqui O meu não sun touched E um abraço Tchau, tchau.